E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais uma live stream! Dessa vez, essa live stream aqui é porque é incrível, bonita, uma live stream que vocês estavam pedindo há muitos dias, Mike. Não estamos no servidor do QSMP tem muito tempo, porém estamos hoje, estamos hoje, estamos aqui. E ó, o que nós fizemos, Mike? Seguinte, como todo minigame que a gente tá criando, pra chegar no minigame a gente vem de trem, né? E eu fiz uma nova estação pra receber as galeras, as galeras, tá ligado? Ah, oi, então vamos ver então, vamos ver então, vamos ver. Olha aqui, galera, sejam bem-vindos à estação central do QSMP, que vai ser lugar... Não, tem que ter um nome, tem que ter um nome. Tem que ter um nome. Então, eu não sei o que eu vou fazer aqui, é essa estação aqui, ó, galera, ó, 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 a estação do Chumilés. Ó, Mike! Caraca, ficou lindo demais isso aqui, nossa. Ficou massa, não? Ficou azul e verde pack, Mike, e o amarelo do Richas, que também linka o Brasil, tá ligado? Tudo em vidro, meio bonito, né? Eu me inspirei, moço, numa construção que eu vi na internet e também nos terminais de ônibus de Curitiba, que é a cidade aqui perto, entendeu? Quem é de Curitiba vai saber, ó. Ficou lindo demais, velho, olha o dia. Não tem vontade de ficar aqui. Tá limpinho, olha esse chão, limpinho. Esse chão, fio, que eu passei de que boa nesse chão, hein? Tá louco pra limpar esse chão, hein? Tá limpinho, dá pra ver meu reflexo nesse chão, mano. É, então, e tem até esse buraquinho, ó, que é um terminal, ó, que leva pro outro lado, que é a passarela, né? E é tipo assim, a galera vai chegar aqui, vai pisar no trilho pra ir pro Assassinos? Não, pelo amor de Deus, a gente preza. Tá doido? Tá doido? Eu tenho que passar aqui, e aqui vai chegar no lobby. Na real, eu teria que ter um levador pra chegar no lobby ali e levar pro Murder, né? Exatamente, que vai ser bem aqui, ó. Inclusive, eu tenho que mandar mensagem pra federação pra discutir com eles como que vai ser a programação aqui da Arena de Murder, né? Vou até tirar um print pra eles. É, a gente teria que ver, porque eu não sei também como que seria, hein, fio? Agora que você falou aí, eu tenho essa dúvida, hein? Como que vai ser a automatização pra tirar as profissões, né? Porque cada pessoa vai ter sua profissão, né? Sim, sim, tem que ter uma profissão diferenciada. Talvez a gente podia colocar profissões referentes às construções, tá ligado? Uma pessoa ser o açougueiro, e ela tem que, sei lá, fazer um objetivo, cozinhar churrasco pra ela vencer, tá ligado? É, tem uns negócios assim, né? A gente pode se inspirar naquele Gusduck, aquele Gusduck tem umas profissões engraçadas, tá ligado? A gente pode literalmente copiar mesmo, meu amigo. Não copiar, né? Mas, ah, tem outros jogos também. Tem uma profissão no Gus Gusduck que eu acho muito boa, que é aquela que se você morrer, você ganha. Imagina se alguém tivesse essa profissão. Ela tem que morrer pra assassino se forçar a morrer pra ela vencer, tá ligado? Caraca, isso aí é legal, tá? Isso aí é legal. Isso aí é legal, isso aí é legal. Caraca, gênio. É que, tipo assim, galera, o que é a SMP, se a gente for pensar, tá no início, eu acredito, a série, né? Eu acho que ela vai longa ainda. Então imagina, Mike, daqui seis meses, como vai estar os trilhos de treino do servidor, entendeu? Vai estar literalmente uma cidade, velho. Imagina daqui seis meses, galera. O Forever viajou por uma semana e olha o tanto de coisa que ele, não que ele perdeu, que, tipo assim, que ele perdeu em aspas, né? Que depois tiveram que contar pra ele. Imagina meses de servidor. O mundo vai acontecer, não é? Vai acontecer. Então bora trabalhar, bora trabalhar. É porque pra fazer o X-Tender do Grippo e o End of Symmetria, eu vou precisar... Ih, a gente não tem Enderpeel. E aí, galera, bão? Então, você pode roubar nossos amigos conhecidos como Selbit, também conhecido como Forever, também conhecido como Phelps, também conhecido como Bad Boy. Peraí, você que tava querendo dizer que eu posso roubar o... O Bad Boy? O Bad Boy? A gente pode roubar? Mas, você tem noção? O Richards me ensinou a roubar lá, direto tá indo a roubar ele. Moço, como que a gente tá com aquele planinho de botar as referências de Pack Mic em vários lugares do servidor, né? Eu vou botar umas aqui já, fi. Já bota aí. Pra botar umas referências de Pack Mic aqui. Vou botar aqui. Vou ter que fazer isso aqui. Mano, eu vou ter que fazer isso. O que? O que você vai fazer? Eu tô botando umas referências do Pack Mic aqui, né? Tá vendo? O ruim que fica zoadaço, né? Mas deixa, deixa. A graça vai ficar zoada mesmo. Eu vou colocar... Eu ia colocar mais. Eu quero colocar o mapa inteiro, galera. Todo lugar vai ter, tá ligado? Eu vou lá no Castelo do Selbit. Eu quero ver a reação, tá ligado? Da galera. Quando eles entrarem depois em live, Mike. Tipo o Cosmo e Wanda, né? Que nem o Phelps tinha falado. Você ia ficar olhando? Ele falou assim, Pack Mic, vocês estão aqui? Que que é isso? Que é aquilo? Qual que é o outro lugar que o Selbinho vai bastante aqui, galera? Ah, Paris. Ah, Paris. Nossa, esse meme do Forever andando de patinete é engraçado demais. Muito bom. É o melhor meme que tem, moça. Essa versão dele é acelerado, rapidão. Que é a federação indo atrás de Pack Mic depois que eles foram no Nether, tá ligado? O negócio indo correndo, sabe? Nossa, eu acho que um baú já dava, velho. O cara botou 35 mil baú. Tipo, um só já dava, ó. Um só dava, velho. Tá maluco, velho. Não consegui completar nenhum baú. O cara fez... Vai que a gente quer usar pra outra coisa depois. Ó. Tem que ser mais uma mais longe. Aquela aqui, tem que ser aqui, ó. Isso aí, exato. As maravilhas do século XXI serão mostradas agora. Certo. Ah, tá certo. Caraca, Mic, bem melhor assim, hein? Ele tá deixando um ali. Ah, mas faltou ali, faltou um ali. Então, por que faltou um ali? Não tem o dedinho ou não tá configurado? Mas ficou legal essa tecnologia, tá? Eu acho que não tá configurado. Nossa, mas é bem mais rápido, né? Muito, muito. Não, não tem comparação. Eu acho que faltou colocar no filtro ali do dedão. Aí, agora sim. Agora tá... Mano, agora esse negócio vai ficar chique no work. Vai embora. Então, antes de colocar ela, eu preciso da galera me sugerir um nome dessa máquina, né? Que todas as nossas máquinas têm um nome. Perfeito, perfeito. Qual que é o nome dessa bichona, hein? Olha! E aí, fi? E aí? A tecnologia aí, galera. Eu ainda acho que eu sou um pouquinho mais rápido que isso aí, se eu for no Next End or Gri, pô. Tô brincando. Caraca, Mic. Nossa, tá rapidaço mesmo. Pode ir embora, trem. Vai embora, vai embora. Vai embora. Tem que ficar olhando se não tá acabando o bloco, né, véi? Não acaba nunca, não, fi. Olha. Que trem ali? Que trem é aquilo ali na frente ali? Nossa, tá muito rápido, véi. Everton. Sabrina. Calva, calva. Calva não, calva não, pô. Calva, calma aí. Aí não, tadinha, véi. Ela nem é calva, ela deve ter cabelo, sim. Ademir, eu gostei de Ademir, hein? Ademir é bom, Ademir. Ademir ou Ademir? Tem várias... Ademir, é muito aleatório. Ademir? Ademir é bom. Severino. Severino é bom, eu gostei de Severino. Eu gostei de Severino. Severino é um bom nome. É, a galera tá decidida. É o Severino, é o Severino. Ah! E o Charlisson, o Charlisson... Parece a hora dessa, tá atrasado, hein? Tá atrasado. E aí, Richard? Eu tava contando a história aqui das nossas vidas. Eu tava contando o dia que eu e o Mike fomos sequestrados. Você já foi sequestrado? Já, né, na verdade. Agora que eu lembrei. Já, já, já. Bom dia e desculpa. Não, você vai dar bom dia e desculpa logo em seguida? É isso, pelo amor de Deus. Só bom dia. Se desculpa, você não precisa dar nunca pra nós, não. Já fui. Pelo seu próprio pai, né? Agora que eu lembrei. Você já foi sequestrado? Ah, verdade, verdade. Mano, e o Richard, ele ficou com a... Como que é o nome daquela síndrome que ele gosta do sequestrador, velho? Ele foi sequestrado. Eu não queria ter sequestrado, não, velho. Né? Mas eu fui dormir oito da manhã. Você foi dormir... Não, não. Eu fui agata ele. Mike, o Richard, a gente vai botar o cheio de castigo. A gente conversou com os caras, com os admins e servidores, a gente tem esse poder. Você vai estar de castigo por três dias de que é sempre. Foi mais uma viagem. Caraca, Richard, você foi dormir oito da horas da manhã, velho. Você tá louco. Foi mais uma viagem, honestamente. O que você tá fazendo no servidor até oito da manhã, Richard? O que você tá fazendo no servidor até oito da manhã? Não tem nada que consiga explicar, velho. Sou um ovo, não tem essa necessidade, mano. É, não tem, não. Depois você começar a falar espanhol aí, você vai ver, viu? Eu achei legal esse pirulito seu, hein, Richard? Sou um ovo, não tenho isso de necessidade, mano. Falar em espanhol? É, é, filho. Você vai morrer. Eu tô falando que você vai morrer na vida real, né? No Minecraft, não. Ao invés de chamar um admin espanhol aí, que você vai falar português, que demora meia hora pra escrever uma plaquinha, você vai ver. Internarão o Ricardão. Entraram no QSMP e internarão o Ricardão. Internarão o Ricardão. É bem isso, isso. Vou ajudar olhando. Onde eu almoçando? Almoçando às quatro horas da tarde. Ô, Richard, você tá aqui vida, hein? Pra mim não é orgulho, não, hein? Vida de rei isso aqui, né, Mac? Vida de rei. Ô, Richard. Não, não. Não, eu sinto que... Ô, Richard, eu sou seu pai, não só do Minecraft, na vida real também. Você tem que me obedecer mais. Na vida real também. Não? Não, sim. 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 O que que é isso? Ah, o desenho? Entendi nada esse desenho aqui, hein? Você entende? Tá uma merda. Aqui, pai, vermelho, algum tipo de canto pra se encontrar. Tipo um hub. Verde. Ah, deixa eu ver de novo, então. Ah, você pegou, Mike? Eu dropei pra você, eu achei que era do Mike. Tá, então vermelho é algum tipo de canto pra se encontrar. Certo, entendi. O centro do mapa. Entendi. Tipo um hub. O verde é árvore e mato. Azul, casas e lojas, etc. E o amarelo, estrada. Certo, certo, certo. Entendi, gente, entendi. Não gostei, não gostei, não gostei. É a ideia mais ou menos que o Mike tinha, tá ligado? Achei que era do Mike e já saiu xingando. Não, não, não. Eu falei que eu não entendi nada. Agora, com a legenda, eu entendi. Não, esse do Riges ficou uma merda. Eu entendi. Mas eu acho que é mais ou menos essa ideia mesmo, Riges, que o Mike tinha falado. Era uma rua em volta e depois as casas no meio, né, Mike? Não, eu terminei o meio aqui agora, Riges. Deixa eu te mostrar o que é design, velho. Você não entende não, Riges. Na moral. Acabou de nascer, você é um ovinho. O Riges não entende, não. O Riges fez o desenho mó louco. Ah, entendi. Tá. Mas vai ter que ir várias ruas, vários caminhos no canto. Você viu, Riges? Ó, tá aí, ó. Ah, falando nisso, Mike, eu tava conversando com o chat aqui quando você tava fora. E a gente decidiu quem que a gente chamaria pra série. Se, no caso, o Mike ganhasse a eleição. Eu e o Mike, a gente conversou sobre isso ontem e a gente chegou em uma conclusão. Se o Mike ganhar a eleição, a gente vai chamar o Felipe Neto, Mike, pra série. Felipe Neto? Aham. Ah, pensei em chamar outra pessoa, na verdade. E aí? Será que pode chamar dois? Eles chamam o Felipe Neto e o Lucas Neto. Eu vou sair correndo aqui. Riges, não chega perto do seu pai, não. Seu pai tá muito louco. Seu pai tá muito louco. Seu pai tá muito louco. O bom que o Riges é pequenininho, ele deve gostar do conteúdo do Lucas Neto, né, Riges? Tem gosto dos vídeos do Lucas Neto e do Felipe Neto? Pai, com todo respeito... Mata ele, pai. Não, 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 não. Não, calma, gente. Não vou chamar o Lucas Neto, não, pô. Vou chamar o Blusão, vou chamar o Blusão. Meu Deus! Aliás, pai, deixa eu mostrar pra vocês o bug do Sweeping Edge. Então, Riges, eu bati em você e deu o Sweeping Edge ali agora. Eu vi que a galera tinha me falado no chat, mas eu não entendi o que que é. Mas o que que é? Me explica aí. Deixa eu ver. Porque agora mesmo que fiquei em um... Você ficou em um curão? Eu te deixei sem querer com o coração? Riges, pelo amor de Deus. Não vou usar mais minha espada, filho. Chama o pai, Mike. Vou lá chamar, calma aí. Caraca, como assim, velho? Mike, o Riges quer explicar pra gente dar um bug... Merda. Do Sweeping Edge, filho. Eu fui bater em você aquela hora e deixei o Riges com o coração, velho. Sério? Aham. Eu não sei como funciona esse bug, velho. Mas, ó, eu bato em você e dá Sweeping Edge na pessoa do lado, tá ligado? Deixa eu ver. Vem aqui, fica um do lado do outro. Fechou? Tá. Com armadura, né? Nossa, então por isso que eu tava matando o Royer toda hora que ele de lá, velho. Matei o Royer mais três. Eu tô com uma espada de madeira full armor. Entendi. Espada de madeira, tá vendo? Madeira. Caraca, Riges, eu perdi quatro corações direto, velho. Ele, 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 ele... Não considerou minha armadura, né? Caraca, o Sweeping Edge dá mais dano do que a... Nossa, louco. Riges, faz o seguinte. Pega essa espadona minha aqui, ó, e bate no Mike comigo do lado. Mike, fica aqui, vamos ver. Eu perdi quatro corações ainda, tá? Mas é muito ainda. Caraca, velho. É que... Ah, peraí. Tô com um capacete. Bate no Mike de novo. Eu entendi o que aconteceu que você ficou com muita... Perdeu muita vida, né? É porque você tava sem o capacete. Ah, nossa! Tá, tá, entendi, Riges. Meu Deus, tá, tá. Nossa. Caraca, Riges, esse bug é tenso. Por isso que eu fui batendo o Mike do lado de você e você perdeu o vidro e falou que ficou com o coração. É muito estranho. Não, isso é estranho mesmo. Caraca, Riges. Imagina se você mata ele. Acho que é do server. É por isso que aquela vez que a gente tava matando aquele cavaleiro lá no Lucky Ducks, você perdeu um monte de vida aí e usou o Totten, lembra? Que a gente tava batendo junto. Deve ter pegado, tipo assim, o dano daquele cavaleiro mais sweeping edge meu, do Mike, tá ligado? Virou uma bagunça. E o server lagou, pum, você morreu e já usou o Totten, tá ligado? Mas a gente não sabia que era tão sério. Então é sério demais. Mas o bom é que se acontecer alguma morte relacionada a isso, a gente sabe que é bug, né? Então a gente pode às vezes rever. Mas obviamente não podemos bromar, né? Eu só quero fazer o último. Ok, não, não, nós podemos ir juntos. Eu vou dividir a linha com o Richarson. Isso é tudo bem. Suíso. Yeah. Richas, tô na primeira layer. Bora, Richas, um de cada. Vamos pegar um... Nada. Você pode pegar um netter. Uma banana, Richas. Ai, peraí. Uma banana é bom, banana é bom, banana é bom. E aí? Isso não é muito bom. É que essa primeira... Um sombrero. Um sombrero de um sombrero. Ai, ai, ai. Arriba. Outra banana, Richas. Oh, roupinha de padre. Pode pegar que eu tenho uma. Você tem várias também, né? Se eu tenho várias, você deve ter 56, né? Padre Richas. É o Padovo. Ouro é bom. Não dá pra negar o ouro. Ai, eu abri dois seguidos, Richas. Eu tô abrindo os seus, hein? Tô doido, hein? Ó, abre dois ali agora. Tá inserindo a sua cabeça? Será que é a cabeça do meu filho? Aê, boa, Richas. Mano, eu quebrei um Lucky Block. Veio 20 aranhas daquela pequenininha no meu pé. Caramba. Nossa, mano, que agonia. Ai, desce aqui, ó. Desce aqui, que nojo. Essa aí dá agonia mesmo, essa dá agonia. Ruxa essa sem armadura? Mas calma, esse aqui é o nível 1, ó. Só vem esse boi aqui, esse boi velho. Dá medo, não. Se fosse o nível 3, aí tem que colocar armadura mesmo. Porque lá é perigoso. Mas nível 1, só vem brincadeira de criança. Olha lá, bala. Doce. Seu óculos aí, você pode pegar. Ou você já tem? Você já tem? Camila, eu vou pegar. Não sei se você já tem. Eu tenho um. Já tem? Não peguei então, peraí. Vou pegar e dar pro Mike. Que a gente já tem e dá pro Mike. Só vê isso. Sempre importante a gente ter essas balas claves pra recrutar a galera, né? Vou deixar guardado isso aqui. Mais uma braboleta. Só vê isso. Ó. Richas. Salvarei, salvarei. E a última, veio a poção do amor, que é legal isso aí, tá? Usarei ela hoje. Usarei ela hoje. Usarei ela hoje. Cucurucci, let me teach you. When you're gonna rob someone, you sneak behind his back and say, Passa tudo. Passa tudo, Cucurucci. Passa... Não, tá. Tudo trabalho pro cu. Foi mal, foi mal, pô. A gente tentou roubar o cu. O cu que não respeita na resposta. Trabalha pro cu. Passa tudo. Passa tudo, Cucurucci. Passa tudo. Essa arma aí é doida. Cara tá roubando o cu. Agora ela aceitou, Rich. Não aceitou. Agora não sei. Qual o seu nome? Mike De Link. Não. Então, essas são cinco perguntas, Richas. Eram cinco perguntas sobre a nossa vida passada, eu acho. Mas a gente respondeu as cinco perguntas. Eu acho que tá conferindo. Vida aqui na ilha. Vida na ilha. So, everything's right? Everything... I hope you enjoy the island. Desfruta, vai. Desfruta. Ué, mudou de voz? Aí não é uma saída, não. Aí não tem saída, não, Cucuruti. Aí não tem saída, não. Cucuruti, aí não tem saída, não, pô. Vambora, Cucuruti. Leva embora, Cucuruti. Tchau pra vocês, eu vou embora. Tchau pra vocês. Pode fechar aí. Pode fechar, vai. Falou pra vocês. Tchau, Mike. Falou. Vambora, Cucuruti. Pode levar embora. Ai, meu jogo crashou. Boa. Ficou legal, hein, Rígis? Mike. Mano, Cucuruti. Mike, apareceu pra mim o negócio. Olha aí, rapaz. Caraca, meu Deus, vim tão valer a pena, pô. Que massa. Muito massa. Caraca, que massa, não. Que legal. Que legal, véi. Vou embora, Mike. Cucuruti. Que você viu, Rígis, também? Pareceu pra você. Que massa. Faz o meme. Tem que o Cucuruti. Fala pra você que o Cucuruti é meu parceiro, pô. Ele me deu um tiro ali, mas era de broma, pô. Opa. Opa, fi. E aí, moço. E aí, moço. Beleza? Fazer broma? A gente tenta fazer um negócio que ele vai ter que te avisar, véi. Tentamos roubar o Cucuruti agora há pouco, no... Passa tudo, passa tudo. Mas não deu muito certo. Mas não deu muito certo. Passa tudo, vai passando. Passa tudo. Passa tudo. Yeah, pode me dar tudo. Mano, o Mike falando isso é muito engraçado. É bom, né, velho? O Cucuruti tem um alto. Essa bolsinha aí, é da Gucci. Que isso? Que isso? Não é bolsinha não, mano. Ô, e vocês? O que vocês estavam aprontando aqui, mano? Não, bora lá. Vamos lá te mostrar. Chega aí. Verdade, velho. Você vai curtir. Eu e o Mike e o Richa sempre fazem um negócio legal. Vamos lá, Richa. Liciona. A gente dividiu em dois. Onde vai ter as casas e as lojas, tá ligado? Praça, lojas, casas. Na hora, hein, moço. Mas aqui no centro vai ser aberto tão mesmo? Não, a gente vai botar nossas árvores. Vai ter laguinho, planta. Tudo pra deixar mais escondido, tá ligado? Vocês vão botar algum efeito de Black? A gente tá com a melhor árvore. De Black? Não, não, não. Não pensamos, mas a gente vai fazer tudo tematizado. Já que todo mundo deu ideias legais, Forever, a gente pensou assim, ó. Vamos fazer, então, uma coisa que é cara de todo mundo. Então, vai ter a casa do FNAF aqui. Vai ter a casa do Up e Altas Aventuras. Os Simpsons. A casa da Barbie, tá ligado? Vai ser várias casas tematizadas. Gostei, mano. A gente vai fazer uma mistura de árvores. Uma ideia boa, hein? Em vez de ser só umas três, tá ligado? Vai ter fábrica, prisão, nichão. A gente definiu tudo aqui, ó. Chega aqui. É, tem tudo aqui. Para a plaquinha dessas, vai ser um negócio, tá ligado? Ah, sug. Nossa, da hora, hein, moço? Vai dar trabalho. Vocês estão fazendo vocês mesmo ou tem algum builder fazendo? Só a gente. A federação ajudou a gente, porque aqui, moço, não vai ter spawn de mob nessa área aqui. Ah. Vocês estão tudo chegadinho na federação, hein? Estão tudo... Nossos bromadinhos, nossos bromadinhos, velho. Nossos bromadinhos. Federação nunca me fez mal nenhum. É... Ah lá, vocês nunca enfrentaram o código? Vocês nunca fizeram nada disso, não, mano? Eles amam nós, os códigos amam nós. Vocês nunca enfrentaram o código? Os códigos amam nós. O código veio aqui, conversou com a gente, tomou um café e foi embora. Mano, vocês moram num país das maravilhas, vocês moram numa parte da ilha quesadilha. Peraí, tem alguma coisa ruim nesse servidor? Lógico que não, velho. Todo mundo é de boa, o Curo tinha um fofão, velho. Para. Que isso? Não, cara. Ele é mó de boa, fez um monte de perguntas, perguntou o que a gente almoçou hoje. É mó legal ele. Ou, vocês caras sabendo da trollagem do ano que não pode contar? Qual que é a trollagem? Qual? O Felps tá cavando aquele bagulho gigantesco, né? Eu ainda nem contei isso pro Celbo. Vocês devem ter visto no Twitter. A gente meteu uma bedrock no final da escavação dele. Ai, eu vi isso aí. Ele já controla? Vocês viram essa porra? Eu vi, eu vi, eu vi. Vamos lá dar uma olhada na bedrock, capitão? Vai, vai. Tá tampado, eita. Vão mineirar tudo. Não, não, não. Deve estar dois bloquinhos assim, tá dois bloquinhos pra dentro, mano. Aqui, 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 ó. Nossa, não acredito. Mano, o Felps nunca vai conseguir terminar de minerar isso aqui, velho. Essa aqui dá pra minerar. Dá, dá. Dá, essa aqui dá. Caraca, eu esqueci de contar, mano. Descobriu um segredo sensacional. Do quê? É, seguinte. Eu vou falar agora, não precisa falar pra ninguém, tá? Tá bom? Tá bom. Então, galera. É... Ai, a gente é muito besta, né, Richas? Aham, aham. Ei! Ficou de casa. Opa! É bom? Gente, tudo bem? Oi, eu vim pedir uma ajuda pra vocês, velho. É, seguinte. Fala, fala. Diga tudo, não escondo nada. O Etuar me deu essa Dark Sightel aqui, ó. Mó louca, velho. A bola dona, ó. É sério? De presente, aham. Falou pra eu me preparar que em algum momento ele vai me levar pra ir numa dungeon fortona que eu preciso dar e eu precisava de ajuda de vocês pra encantar. Richa, você tem alguma sharpness bom pra me emprestar? Porque eu não queria encantar ela na mesa pra não perder, tá ligado? Na moral, você... Eu tô com... Você viu? Ah, mano, tá ligada pro Richa, é que eu tô com recalque, velho. Você conseguiu tudo que eu sonhar na minha vida, mano. Ele me deu, velho. Você conseguiu um sugadere, Peck. Você arrumou um sugadere, cara. Ele tá me bancando, Forever. Nossa, eu enganto agora. Não acredito nisso, mano. Você arrumou um sugadere rico, mano. Eu arrumei. Essa armadura é uma das melhores do server, velho. Caralho, mano. Sério que é mesmo, Forever. Eu tô me matando pra fazer e tu ganhou de graça. Mano, ele me deu de graça. Ô, próxima vez que eu ver ele eu vou pedir uma armadura, tá ligado? Eu acho que é isso. Eu vou ficar pedindo essas coisas, velho. Tô brincando, tô brincando. Pede a armadura de Dark Mero pra ele. Pede a armadura de Dark Mero pra ele. Eu vou pedir, eu vou pedir. Mano, o meu erro, Peck, foi que eu mirei no cara errado, mano. Eu achava que o Fios era rico, que o Fios era o maior pobre, desgraçado, mano. Não tinha nada, tá ligado? E eu acertei, eu mirei certo. Ué, tu é bilionário, Forever. O cara tem serviço aí, tinha um monte de item. Ô, você quer alguma coisa? Eu posso pedir em meu nome, entendeu? O que você tá querendo aí? Aí, mano. Eu quero uma foice daquela ali, velho. Não tem aquela foice. Vou falar que eu perdi. Vou falar perdi. Será que ele me dá outra? Nossa, você perdeu! Caramba! Ai, bugou e sumiu do meu inventário. Que loucura! Não! Não! Poxa, você tava tão feliz com o presente de se jogar do seu Sugarderi, cara. É, eu vou falar isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou pegar uma pra você. É boa. Você é uma golpista safada, Peck, que tá muito piranha, cara. Golpista não. Natacha Caldeirão. Encoste a mão na parede. Encoste a mão na parede. Encoste a mão na parede. Natacha Caldeirão. Me passa, sai. Me barça da merda. Policial despaçado. Despaçado. Foi massa, foi massa, foi massa pra caramba hoje, velho. Foi legal. A gente progrediu um monte. Foi legal. E as 24 horas sai quando, então? Tem que ver. Eu e o Mac, a gente tem que combinar um dia, tá ligado? Pra lançar as 24 horas. Mas, mano, é possível, velho. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui e ficou assistindo live com a gente. Foi legal demais. Mas é isso, galera. Até mais. Falou e tchau!